Escuta agora o áudio do advogado do Cid mostrando as mentiras da grande mídia, a canalice, a jogada da grande mídia. Agora você vai entender, vamos analisar esses áudios. Quem é que tá aqui, você já ouviu o áudio? Coloca duas mãozinhas, duas mãozinhas aí, quem já ouviu. Quem não ouviu ainda, coloca uma só. Eu vou fazer uma análise desse áudio, porque uma coisa é você escutar o áudio, a outra coisa é eu e você juntos analisarmos o que tá sendo falado aqui. Isso aqui é a carta da manga do presidente Bolsonaro. Isso aqui já é o checkmate do presidente Bolsonaro. Porque como acusar o presidente de algo que o próprio Cid já disse que o presidente não tem culpa? Olha só isso aqui, vamos lá. Olá, tudo bem? Desculpa, eu estou estarecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no Cid. Acusações do Bolsonaro que não existem. Uh, não existem. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não tá jogando o Cid contra o Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderiam ter envolvimento com Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais. O que é isso? Olha, eu tô te mandando um áudio. Isso é real. Então, pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso. Não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção. Vocês acham que a grande mídia vai colocar isso no ar? Porque ele fala, vocês podem colocar no ar se vocês quiserem. Você acha que a Globo vai passar isso no ar? Dificilmente. E se passar, vão querer debater o assunto. Dizer que eles não estão mentindo. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei pra ele. Era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro pra pagar as contas deles. Pessoal, particular, qualquer coisa toda. Nunca se falou nada além disso. E olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Não é nada, mas é injusto. É injusto. Injusto comigo, injusto com a defesa, injusto com o Cid. E com o próprio ex-presidente. Então, isso não é verdade. E a defesa do Cid está sendo bem feita. Obrigado, sou eu e minha turma. E não estamos julgando a culpa nele. A culpa nele é apenas o que existir. Nós não conhecemos nada disso que se estão falando. Não tem nenhuma suspeita. Vou repetir. O dinheiro que o Cid pegava pra pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que era o que ele ganhava de presidente e os 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando. Porque ele não gosta de cartão de crédito. Não tem cartão de crédito. Mas não tem nada além disso. Porque eu sei, até agora, que foi falado isso aí, não tem nada de corrupção do Bolsonaro. E o Cid não disse nada além disso. E muito menos envolver generais militares. O que é isso? Estão tirando de onde essas insinuações? Isso não existe. Nunca existiu? Tá? Por favor. Então, verifica isso aí. E o Valo tá indo longe demais. Tá criando fantasia? O que é que há? Vamos nos respeitar, né? Tu tem esse canal aberto comigo. Tô te mandando esse áudio. Porque confio em ti. Tá? Obrigado. Desculpa a minha indignação, mas isso aí tá indo longe demais. Tão inventando coisas e pondo na minha boca e na boca do Cid que não existiu. E que não existe, nos fatos que eu sei até agora, esse dinheiro que ele pegava e pagava, eu perguntei expressamente pra ele. Que nem tá no depoimento público. Que ele pegava, era o dinheiro do presidente, trouxe o honorário dele como presidente, vencimento, e da aposentadoria. Que dá em torno de 70 mil reais. Esse era o dinheiro que o Cid pagava as contas dele. Em dinheiro, porque ele não gostava. Obrigado, Camila. Desculpa. Eu sou fã de vocês, assisto aqui. Agora, a verdade seja dita. Interpretar, achar que a defesa tá indo além, que vai fazer isso, que não vai fazer nada, não. Vamos de acordo com a carragem que vier. O que eu sei até agora, é isso que eu repassei pra você. E é isso que está escrito nos depoimentos. E a Polícia Federal também não está fazendo força pra incriminar o Bolsonaro, o que pareceu até agora. Se eles têm lá no íntimo essa pretensão, não demonstraram até agora. Tá bom? Obrigado, Camila. Abraço, sucesso pra vocês. Uau! Meu amigo! O que eu falo pra vocês? Esse vídeo aqui, eu vou combinar com outro vídeo que eu mostrei pra vocês outro dia. Mas agora faz muito mais sentido mostrar pra vocês. A realidade é uma só. Nós ficamos quatro anos sem corrupção. Quatro anos com zero corrupção e com muitas narrativas. Era que o Bolsonaro roubava no Leite Moça, Bolsonaro roubava no Cialis, Bolsonaro roubava a vacina que nunca foi comprada, Bolsonaro era... É isso, Bolsonaro era aquilo. Bolsonaro tomava água sem máscara, Bolsonaro comia sem máscara. Cara, as invenções eram coisas absurdas. E continuam. Eu recebi vários, vários links de matérias com pessoas preocupadas porque o Cid, ele tava fazendo uma delação premiada, entregando o Bolsonaro. Só que, como que o Cid pode entregar o Bolsonaro se Bolsonaro não cometeu nenhum crime? Vai entregar o quê? O próprio Cid não cometeu crime nenhum. Ok, o Cid cometeu um crime de falsificar seu cartão de vacina. Esse é o crime. Se hoje em dia no Brasil roubar ninguém vai preso, imagina o cara falsificar um cartãozinho de vacina. Se fosse um cara vermelho, não ficaria... Não estariam nem falando sobre isso. Não estaria... Ninguém vai prender alguém por causa disso. Mas, nós sabemos que é um phishing expedition, nós sabemos que eles têm o Bolsonaro, e a missão é prender o Bolsonaro. Mas eu já falei pra vocês, essa missão, ela só vai ser conquistada se eles conseguirem mudar a cabeça da população brasileira. Eu fiz um vídeo, eu acho que foi semana passada, onde apontei pra vocês que eles criavam uma narrativa e depois criavam uma pesquisa pra saber quem acredita que Bolsonaro é culpado ou inocente. Como o número de pessoas que acreditam que o Bolsonaro é inocente é um número gigantesco, então eles não têm como prender o Bolsonaro. Eles precisaram voltar e começar a procurar mais em outros lugares. Quer dizer, o phishing expedition continua. E eu falei pra você, sempre quando você vê essas investigações, ah, agora eles estão investigando o negócio dos Estados Unidos. Ah, agora eles estão investigando o ex-advogado. Agora estão investigando o cachorro. Agora estão investigando o gato. Quer dizer que, se eles estão procurando, é porque eles não têm. Eles procuram algo pra criar uma narrativa, pra mudar a percepção da população, em acreditar que o Bolsonaro é tão criminoso quanto o Lula. Tão criminoso quanto. Não tem como comparar. Um é um homem inocente, que lutou pelo povo brasileiro, que tem erros como eu e você por ser um ser humano. O outro é um corrupto, aonde o Brasil inteiro foi roubado. Presidentes de todos, quanto a empresas, presidentes de partidos, presidentes de Senado, de Câmara, todo mundo foi investigado, envolvido no maior esquema de corrupção da história. Não tem como comparar. É incomparável. Mas o que acontece aqui mostra pra você mais uma vez a narrativa da esquerda. A esquerda e o sistema criam narrativas. Tem que fazer como o vídeo lá do Hipócrita. Desliga essa bosta. Desliga essa bosta. Aí tem esse vídeo que eu mostrei pra você, de um carinha aqui, que eu não sei nem quem é pra dizer a verdade pra você, mas ele falou umas coisas que a gente concorda. E olha só se não é fato o que ele falou aqui. Vamos fazer uma retrospectiva aqui pra gente entender o que que tá acontecendo. Você lembra que abriu-se uma investigação em 2019 no Supremo Tribunal Federal pra investigar o gabinete do ódio? Vocês lembram disso, Rafael? Gabinete do ódio. Qual o resultado dessa investigação? Vocês sabem? Zero. Não existe. Não existe. Vocês lembram que abriram uma investigação pra investigar o tratolão, aquele escândalo da compra de tratores no governo Bolsonaro? Lembram disso? Qual o resultado? Não existe. Vocês não sabem. Lembram que abriu um processo de investigação pra apurar a compra de vacinas durante o governo Bolsonaro? Qual o resultado? Vocês não sabem. Escândalo do cartão de vacina, não é isso? Qual era a acusação? Bolsonaro falsificou o seu cartão de vacina. Alguém sabe me informar qual foi a conclusão dessa investigação? Sabe por que você não sabe? Porque eles estão manipulando você. Todos os escândalos envolvendo o Bolsonaro até hoje estão factóis. São estratégias estratégias de manipulação da opinião pública criadas por quem tem interesse no poder e esses interesses não foram satisfeitos pelo Bolsonaro. Me refiro especificamente à grande mídia, por exemplo. Posso fazer referência à Rede Globo que deixou de faturar um bilhão de reais de dinheiro público e hoje faz uma campanha massiva de desqualificação do Bolsonaro com base em reiteradas e repetidas mentiras. Factóides. Exatamente o que eu falei para vocês ele fala aqui nesse vídeo. Exatamente. Ele querem criar esse monstro que é o Bolsonaro. Eles são eles dizem que Bolsonaro é um monstro que Bolsonaro só faz o mal que aí por isso que você vê que muitos dessas pessoas com nojinho estético votou para o Lula. Agora gasolina mais alta comida mais alta inflação chegando pesado ah Fábio teve um crescimento no PIB sim um crescimento medíocre com o rombo que o Brasil está deixando com o povo perdendo o poder de compra o dólar subindo muito mais ou seja o Brasil está muito pior mas é melhor assim é igual os Estados Unidos os Estados Unidos hoje está muito pior mas é melhor assim é aquela coisa assim que você para e não consegue entender mas tudo isso são factóides então o novo factóide o factóide era o cara do o hacker o hacker bandido o hacker de araque era o factóide não mas ele é uma testemunha ele é uma testemunha aí a Rede Globo quase chorando teve que dar entrevista ah não tem nada ele não tem prova nenhuma ele não tem prova de que foi não tem prova do que recebeu não tem prova do que falou não tem prova do que ouviu não tem prova do que disse não tem prova do que disseram não tem prova disso não tem prova disso aí o rapaz da Globo quase chorou se eu tivesse ali passava um lenço passa um lenço limpa os olhinhos tudo factóide mas essa é a jogada desde o começo criar factóides criar narrativas para mudar a cabeça da população se a população desistir se o povo for enganado aí eles conseguem fazer de tudo eles conseguem simplesmente acabar de rasgar a constituição e fazer de tudo por exemplo a mídia está dizendo que Bolsonaro e Michele Bolsonaro não querem falar mentira mais uma vez Bolsonaro quer falar porque não tem nada a esconder a Michele quer falar porque não tem nada a esconder a diferença é ele tem que falar no local certo ele não pode falar na Suprema Corte porque não tem foro privilegiado então ele tem que falar no lugar certo e não falar ali então quer que ele fale sim coloque para ser julgado na corte que ele realmente tem que ser julgado aí ele fala como o Lula fez o Lula foi julgado em primeira instância segunda instância e chegou no STF Bolsonaro se querem julgá-lo tem que ser julgado em primeira instância claro que eles vão fazer uma falcatrua para dizer que isso é legal porque a decisão é deles no final do dia a decisão é deles então vamos prestar atenção vamos ter o pé no chão não vamos cair na loucura de que qualquer matéria que você vê você pensa que é verdade olha só isso aqui vamos fazer um giro agora rápido no que está acontecendo no nosso no nosso Brasil porque cada dia de Brasil é um mês de notícia cada dia do Brasil é um mês de notícia vamos lá vamos lá vamos começar aqui por lembrando todos os dias 22 minutos quem é que você já compartilhou esse vídeo com seus amigos muito obrigado nossa meta é chegar a 10 mil joinhas não esqueça de dar o joinha pessoal tem gente esquecendo aí já está esquecendo aperta ali para você não esquecer vamos lá advogado diz que Cid assumiu tudo e não responsabilizou o Bolsonaro o advogado não disse que o Cid assumiu tudo na questão de que o Cid assumiu crime isso aqui também é matéria mentirosa da esquerda ele não disse que assumiu o crime ele assumiu o que ele fez ele fez e não foi crime porque não está tipificado pela lei então não é crime e diga-se de passagem os deputados agora nesse momento como estou fazendo esse vídeo os deputados estão agindo para levantar uma ação para que Lula explique os relógios que ele recebeu é isso que está sendo feito então foi um vídeo que nós fizemos algum tempo atrás uma semana atrás sobre a carta na manga do Bolsonaro o trunfo do Bolsonaro é o próprio Lula porque o Bolsonaro está sendo acusado por um relógio sendo que Lula tem dois desses mesmos relógios sem contar com um crucifixo que o Lula supostamente tinha com o Lula confessou vários várias coisas que ele tinha e não encontramos mais essas coisas aonde estão essas coisas aí o cara quer culpar o Bolsonaro sobre um Rolex sendo que Bolsonaro usava aquele reloginho Cássio Furreca e o Lula usando o relógio 85 mil que ninguém sabe da onde veio só que o Lula vai e confessa o Lula diz para todo mundo aonde veio o relógio agora entenda o relógio do Lula historicamente é algo importante ao Brasil porque não é simplesmente um relógio foi um relógio entregue em um momento histórico então aquilo ali teria que ser entregue para o Brasil e não para o Lula já o do Bolsonaro foi um relógio de presente não tem história nenhuma por trás não tem evento nenhum envolvendo isso e o próprio Lula confessou o Lula em sua live confessou que o ex-presidente da França fazendo uma 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 comemoração ao exército brasileiro e não sei o que entregou esse relógio para ele entregou o peixe morre pela boca esse é o trunfo do Bolsonaro entendeu então o advogado não assumiu ele simplesmente falou que ele fez mas o que ele fez não é crime isso aqui nós fizemos hoje de manhã ministro das comunicações enviou 13.4 milhões do orçamento secreto à irmã isso aqui vem da Rede Globo Rede Globo começa a ter de falar do governo Lula olha aqui pessoal urgente deixa eu diminuir aqui para você ver melhor urgente ministro Barroso do STF decreta bloqueio de bens o ministro amigo do Lula o ministro do Lula tem seus bens bloqueados por uma investigação que suspeito de corrupção peraí eu falei para as pessoas hoje de manhã eu falei vocês estão preocupados com a quadrilha do México que está indo para o Brasil mas você já tem o PT pessoal não tem nada pior que o PT pessoal nada pior que o PT vamos lá a apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil diz Pacheco muito importante isso aqui eu farei às seis da manhã isso aqui a gente vai explicar isso aqui peraí você não está dizendo que o Pacheco é lulista que o Pacheco é petista se o Pacheco é petista por que ele está preocupado com a apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil por que você acha que ele está preocupado então você começa a entender peraí então o Pacheco talvez não seja esse comunista como Lula como Putin talvez o Pacheco esteja do outro lado o Pacheco não é conservador concordo contigo mas lembra que eu sempre falei para você que o Brasil está dividido em três nós temos os conservadores direita de verdade nós temos ali os globalistas direita limpinha esquerda limpinha o establishment tudo isso e nós temos os comunistas então você vê agora que o Pacheco não está do lado do Lula claro que as coisas que vão beneficiar a ele ele aceita mas na realidade não estão do mesmo lado como o STF não está do mesmo lado do Lula como o Zanin que entrou agora ele não é ideológico já falei para as pessoas o Zanin ele vai acertar muitas coisas vai errar algumas coisas mas o erro e o acerto não será ideológico ele não votou contra a descriminalização das drogas porque ele é um conservador ele votou contra porque não faz nenhum sentido votar a favor porque a lei mostra que isso não é não é deles fazê-lo entendeu então o entendimento dele não é conservador ou de esquerda ele não tem ideologia ele está votando de acordo com o que ele entende da lei por isso que muitas das vezes você vai gostar do que ele faz muitas das vezes você não vai gostar mas não está sendo até o momento votos ideológicos não acredito que serão vamos lá vamos lá vamos lá galera vou explicar de manhã governo Lomor presidência abre licitação para gastar quase meio milhão de flores ah vamos gastar flores amor meio milhão e o povo passando fome mas meio milhão preocupação do Lula é gastar dinheiro com flores comprar avião novo viajar com a primeira marmita é fazer só coisa assim gastar 200 mil em diárias e é o pai dos pobres ele é rico mas é pai dos pobres é o rico pai dos pobres pobre é o otário que ainda fica pagando imposto para ele urgente PF na casa da irmã do ministro das comunicações de Lula sensacional Flávio Dino só entregou imagens de 4 das 185 câmeras do ministério é do na justiça Peller isso aqui é uma coisa assim que nós fizemos o vídeo mais cedo hoje não sei se você assistiu se você não assistiu assiste eu estou fazendo 3 vídeos por dia e só faço esses 3 vídeos para você assistir se você não está assistindo eu vou diminuir para 2 se não estiver assistindo a gente diminui para 1 vocês que fazem se vocês estão assistindo a gente vai até fazer outro se você começar a assistir a gente faz até outro a gente bota até 4 mas você tem que participar assistir e ver o que está acontecendo no Brasil então o que está acontecendo o negócio está ficando feio para o Dino porque hoje eu falei até para as pessoas que a própria Globo começou a falar não é possível não é possível que o Dino ele diga que o que está na câmara não tem nada de diferente como se a gente fosse acreditar nele quer dizer ele virou a justiça brasileira o cara ficou maluco vamos falar mais disso pela manhã também PE faz buscas ligadas a CODESVASP da irmã do ministro Lula PIB cresce em 0.9% falei teremos um crescimento medíocre no Brasil SAFE chama Flávio Dino de apagador oficial das câmaras exatamente ele é o apagador oficial das câmaras é esse é o Dino Índia cresce participação na Ásia e disputa protagonismo com a China falei para as pessoas que a China está passando por muita dificuldade aqui nos Estados Unidos eu sigo alguns especialistas que dizem que a China está passando por muita dificuldade financeira e uma das dificuldades que são muitas são essa que agora com a China que cresceu muito o salário aumentou então as coisas já não são tão baratas quanto eram então hoje as empresas conseguem fazer coisas mais baratas na China no México desculpa Índia no México e em outros países do que necessariamente na China e isso está fazendo com que muitas fábricas agora saiam da China e vá para a Índia e vá para o México e vá para outros lugares o que é interessante para o mundo então pessoal basicamente é isso aí 22 minutos é o que nós fazemos todos os dias todos os dias nós fazemos vídeo de 22 minutos uma pessoa me perguntou Fábio por que 22 minutos porque 22 minutos era o número 22 era o número do Bolsonaro e nós faremos vídeo por 22 minutos eu acho que é um tempo perfeito não é muito longo não é muito curto é simplesmente perfeito para você conseguir explicar realmente o que está acontecendo no Brasil sem ser algo muito raso você consegue se aprofundar e o que acontece aqueles vídeos que a gente fazia de uma hora duas horas o que fazia você começava a entender mas quando você saia do live você esquecia tudo que você aprendeu um vídeo de 22 minutos você consegue guardar muito mais coisa armazenar muito mais coisas do que a câmara do Dino Deus abençoe a todos te vejo amanhã às 6 da manhã galera tchau tchau o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.